Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é que vocês estão fazendo? Não, 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 não! No piano não! Também não era preciso pregar o homem o piano. Tu és testemunha como eu detesto sair de Lisboa. Mas também não era preciso. É que eu odeio a bicha da ponte. Não me estou a sentir nada bem. Acho que é melhor ir lá fora. Para lá que eu vou contigo. Não saias daí. Pera lá, pô! Se eu não chegar a ter aprontado isso com um piano, ainda vão me deixar assim? Pera lá, pô! Merda! Papai me mata. Ligou para a residência do Dr. Pirata. De momento não é possível atender a sua chave. Entraremos em contato com você logo que for possível. Oi, Ronaldo. É a mamãe. Você tá aí? Eu tô aqui no consultório do papai. Assim que ele terminar com esse cliente, nós vamos pra casa. Eu acabei de falar com o papai sobre aquela grana que você me pediu pra faculdade. Ô, filhote, ele disse que já pagou. Você vai lá, fala com esse pessoal. Não deixa eles passarem a perna em você, não. Força aí, filhote. Vamos ver. Eu tô aqui. O que? Eu tô aqui. Ah, é o menino Ronaldo. A Suma não está. Tá não, dona Clotilde. Foi com o papai para o porto. Mas ela tinha combinado provarmos o vestido hoje. Ah, é? Bom, mas acho que ela esqueceu. Esqueceu? Mas como é que ela se pode ter esquecido? É que nunca aconteceu isto antes. Pois é, mas eu acho que a senhora vai ter que voltar amanhã. Peço à sua mãezinha que faça o favor de ligar pra mim. Eu vou andando, então. Ah, tiraram a estátua de cima do piano. Ah, está aqui. Mas como é que ela veio aqui parar? Doutora Clotilde. Diga. É que tenho andado toda manhã a procuro de um martelo e não encontro não. A senhora não sabe onde é que está? Martelo? Não deve estar na garagem. Não está não. Ô menino, tem de estar. Mas eu já procurei. Então venha lá comigo. É que estou esperando um telefonema. Doutora Clotilde não pediu lá pra mim? A garagem? Então, mas é já ali. É que é um telefonema super importante. Faça pra mim, vai. Está bem, eu vou. É que estou esperando o gravador pegar no caso de ser para... Para... vai. Vê. Desligaram. Um menino deve ser esse, é gueta. Quatro martelos. Quatro. Qual é que quer? É... Bom, pode ser esse aqui com as orelhas. Este? Não, não. O outro. Este? Sim, sim, esse. É... Ah, isto também não é aqui. Esta casa está uma confusão. As flores todas murchas. A... Vou arrumar os outros. Então, até amanhã. O que é? O que é isso? 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 E aí